Então quando uma designer chega com desenho, primeira coisa que você tem que cuidar é não dizer, isso não dá pra fazer. Não, isso é impossível chegar, não, isso aqui ó, com esse tecido não tem caimento, não tem jeito. Não, uma profissional de modelagem diz. Profissão de modelista está em extinção? Eu sou a Mel Silva, especialista em Indústria 4.7 e vim aqui falar pra você que não está em extinção não. Muito pelo contrário, é uma profissão de desejo, é uma profissão que a gente precisa no mercado da moda. Vocês são fundamentais pra que a moda se torne moda. Nada adianta o estilista ser o criador, o designer, ser aquele que cria peças maravilhosas, que é de desejo do consumo, se não tiver uma peça-chave construindo essa roupa, que é você modelista. Ter você dentro da indústria, dentro da confecção, é uma necessidade obrigatória, tá? Então, primeira coisa, cria aqui dentro de você a certeza que o seu trabalho é necessário. Mas pra que você, como profissional, realmente se sinta diferenciado no mercado e pra que as empresas percebam o seu valor, é muito importante que você entre dentro das novidades do mercado, que você se adeque ao que o mercado está exigindo. Uma boa modelista, aquela que é esperta, que sabe onde quer chegar, que gosta de chegar chegando, ela entende que precisa criar uma relação com as designers, com as estilistas, com as criadoras. Não é uma disputa, sabe? Não é uma disputa de quem faz mais, quem é mais importante. Não, deve ser uma dupla. Tem que ter fechamento. Sabe quando você fala, deu fechamento aqui? É muito importante você entender o que uma designer quer e adequar o seu desenho ao que ela vem te pedindo. Muitas designers, eu diria que a grande maioria, tem dificuldade de entender tecido, caimento. Elas precisam de vocês pra então estimulá-las a entender melhor. Por isso que esse casamento, ele tem que existir você que tem esse conhecimento. Então quando uma designer chega com desenho, primeira coisa que você tem que cuidar é não dizer, isso não dá pra fazer. Não, isso é impossível chegar. Não, isso aqui ó, com esse tecido não tem cair em menta, não tem jeito. Não, uma profissional de modelagem diz, me dá um tempinho aí que eu vou estudar como eu vou conseguir atender a sua demanda. Tudo é a sua postura, é como você se coloca e ser curiosa. Fazer o básico, fazer aquilo que qualquer pessoa olha, consiga fazer, é muito fácil, não é um profissional difícil de achar no mercado. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar onde você olhe e diga, eu sei fazer o que ninguém sabe fazer, ou o que poucas sabem fazer. Primeira coisa, autoestima profissional. Outra coisa que a gente percebe que o profissional de modelagem precisa buscar, também é o conhecimento de moda. Porque muitas vezes a modelista, ela tá ali dentro do quadrado dela, operando aquilo que a designer vem trazer. Mas é muito importante que você entenda de moda também. Entenda o que é que tá acontecendo nas tendências, entenda de negócio, pra que a comunicação de vocês verbal seja fácil. Pra quando vem aquele desenho técnico, que às vezes é manual, né? Algumas ainda, né? Algumas designers ainda não estão no digital, mas isso é questão de tempo, tá? Enquanto que isso vem acontecendo, quando você pega o desenho, seja técnico ou não, você olha e fala, isso aqui eu entendo, porque eu pesquisei e eu vi. Por que não pedir pra equipe de estilo te convidar pra ouvir sobre as tendências que elas estudaram e que elas viajaram? Mostre-se curiosa e interessada. E sim, vai estar em extinção ou até mesmo vai desaparecer o modelista manual. Se eu causei em você agora um certo ruído ali, aquilo que palpita no coração, a gente fala, ah, eu não quero ouvir isso, eu não concordo. Realmente esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra aquelas que querem se manter no mercado. Se você tem 25, 30 anos de modelagem, sabe? Modelista experiente, aquela que a gente fala, tudo ela resolve. Pra você ir pro digital, usar o software como seu aliado, é muito fácil. Mas você precisa estar aberto às tecnologias, né? Enxergar a tecnologia como seu aliado e não como seu concorrente. A partir do momento que você está disposta a usar a tecnologia pra fazer a sua modelagem e esquecer o processo manual, você está atendendo a confecção, a indústria e não está fadado a desaparecer. Mas, Melissa, por que fizeram isso? Por que está desaparecendo a modelista manual? Aquela que aprendeu com a avó, né? Que aprendeu na aula de costura. Que é um processo muito lindo, muito maravilhoso. Mas não tem como ganhar produtividade. Hoje uma empresa está focada em números. Números e tempos, tá? Porque número e tempo junto é dinheiro. Então é isso que as empresas estão procurando. Ganhar tempo e produtividade. E se você usa o software ao seu favor, eu vou te dar um exemplo bem simples que acontece com software. Você cria uma modelagem ontem. Ah, peraí, aquela modelagem era boa. Eu vou trazer ela de volta pro meu computador e vou modificar uma coisa ou outra porque lembra muito o desenho técnico. Você pode fazer isso. Na verdade, é pra você fazer isso. Ele é o teu alinhado. Então, ó, corre, vai procurar curso pra fazer. Vai aprender. Porque você vai se manter no mercado durante, ó, anos e anos. É uma profissão de sucesso que nunca vai desaparecer. Um outro ponto que é muito importante você ter, tá? E isso vai mostrar pra empresa que você é diferente de todas as outras que ela já teve. É você entender a marca. Você entrar no site, você observar, você perguntar. Quando você pergunta, você está aprendendo e você está mostrando pro outro que você está interessado. Então, pergunte pra estilista, pergunte pra dona da empresa, pros seus colegas. Entre no site. Dá uma volta lá na produção. Entenda pra quem você está fazendo o produto. Entenda quem é que está comprando essa marca. Pra quem você está querendo fazer aquela roupa. Quando você entende o perfil do consumidor ou a persona, né? As empresas costumam usar essa expressão, a persona. Você consegue entender mais fácil um desenho técnico. Você consegue entender o que é que a estilista está tentando te explicar. Um exemplo simples, tá? Sou modelista. Trabalho pra uma marca de teenagers, de garotada, jovem. Que adora usar roupas curtas, justas, decotadas. Tô aqui dando umas ideias de shapes pra vocês. Você já visualizou aí? Teve uma ideia, né? Então, agora, imagina eu, né? Com 50 anos de idade, 30 anos no manual. Tô ali, né? Uns 5 no... Usando já o software. E aí eu recebo uma ficha técnica. Um desenho de uma roupa. Ali eu olho. A minha percepção de quem nunca entrou no site. É o que eu acredito que essas pessoas devem usar. Pode ser que eu faça uma modelagem mais larga, menos decotada. Não chegue naquilo que o desenho tá propondo. Porque não tá escrito lá. Saia bem curtinha, bem justinha. Não tá escrito. Tá só desenhado. E as minhas referências particulares acabam interferindo na minha interpretação. Mas a partir do momento que eu começo a observar, perguntar, fazer investigação, eu consigo pegar um desenho e já captar. É óbvio que essa saia não é larga. É óbvio que essa saia não é na metade da coxa. Que essa abertura aqui é mais profunda. Tão entendendo? Por isso que é importante a gente perguntar mesmo, tá? Não pense que a pergunta mostra que você não entende. A pergunta mostra que você tem interesse. E quando a gente tem interesse no outro, o outro tá aberto a falar com a gente. Isso são técnicas. Técnicas que são muito fáceis a gente absorver. Sim, estará em extinção o modelista que faz o manual também? Por quê? Gente, não tem mais condições das fábricas serem tão grandes. Claro, existem, né? Empresas muito grandes. Mas a tendência é que cada vez mais as empresas sejam menores. Porque o custo de ter uma empresa grande é caro, né? Porque cada vez mais tá se diminuindo os espaços físicos. Se antes a gente tinha uma sala de modelagem grande, com mesas grandes de modelagem, hoje estão sendo substituídas por computadores, as mesas não existem mais. Mas assim, ó, que bom, né? A minha saúde agradece. Porque imagina você, 30 anos de profissão, debruçada numa mesa que é abaixo do seu quadril, não tem condições de você ficar oito horas nesse movimento. Aí sim eu te falo, vai estar em extinção, sim. Porque você não vai conseguir ficar trabalhando 30, 40 anos dentro de uma empresa, oito horas por dia, debruçada numa mesa. Aí é verdade, concordo com você. Vai estar em extinção, sim. Tá gostando até aqui? É importante eu perguntar pra você. Porque se você tá gostando, eu quero muito que você se inscreva aqui no canal, aperta aqui no link, tá? No sininho. Pra que a gente possa te avisar de coisas mais interessantes que você vai gostar de aprender. Vamos lá? Vamos seguir a gente no Instagram e continuar nosso bate-papo lá? Então entra aqui, ó, arroba audacesacademy. Tô esperando você lá no Instagram, pra gente ficar amigos no Instagram também. Uma outra questão que sim vai ser uma versão obsoleta, é você ter numa empresa o modelista e o cadista. Não faz mais sentido isso. Por enquanto ainda faz, porque a gente tá num momento de transição. Mas vai chegar o momento que o dono da empresa vai fazer a conta. Por que eu tenho uma modelista excelente, fantástica, e eu tenho um operador, um cadista, que não entende nada de modelagem, mas ele transforma tudo que ela queria na mão no software, pra só operar um software. Entendeu? Isso não faz sentido na conta final. O que vai acontecer? Essa modelista experiente vai aprender a usar o software e vai substituir o cadista. E esse cadista já pode ser retirado. Ou então, esse cadista vai aprender a ser um modelista, e essa modelista, infelizmente, que não quis se atualizar, vai sair. E se esses dois aprenderem, é o que mais tem, é a opção de mercado pra isso. Então é muito importante vocês perceberem que pode ser que tá confortável lá na empresa. Ah, eu faço minha modelagem, tem lá o rapazinho lá, geralmente é homem. Tem lá o rapazinho que vai fazer o meu cad. Mas não é o cenário ideal pra confecção, tá? A confecção não quer mais pagar por isso, porque já tem condições da modelista aprender. Então fica aqui o meu recado. Vamos nos adequar, vamos pesquisar, vamos perguntar. Fazer pergunta é maravilhoso, a gente só aprende. Tá aqui o meu recado. Eu espero que eu tenha, ó, baralhado as suas ideias, te deixado um pouco confusa, porém certa de que você pode melhorar. Porque amigo é aquele que cutuca a gente, né? Aquele que faz carinho, ele é colega. Amigo, cutuca e faz a gente ir pra frente. Faz a gente evoluir. E é isso que a gente quer com você. A gente quer que você evolua na profissão.